e é bem rude essas coisas aqui ó corimão desse cara feito de madeira os degrau feito de xaxim que afinal tem muito aqui e vamos ver se a gente chega lá pra mostrar mais esse ponto de vista da cachoeira do rio dos bugres pra vocês é um lugar simplesmente fantástico aqui já tá já não tem mais sol e olha só aí que bacana esse mirante aqui construído instagram abrigo 1500 e dá uma olhada aí aqui vela literalmente de frente e a outra vez que eu acampei acampei mais aqui em cima ali vela mais de frente ainda mas cada lugar que eu vou eu me surpreendo de uma forma diferente porque realmente é fantástica essa urubici e lá no fundo tem uma outra cachoeira ó afinal urubici é uma das cidades de santa catarina que mais tem número de cachoeiras é simplesmente incrível e dá uma olhada como não ser grato com tudo isso obrigado deus aqui tava protestando que só o queijo aparecia nos vidas é por causa que ele mora no teu bairro só porque eu moro na bachada é por causa disso aqui eu sei como é que é eu vou puxar meu casaco e nós vamos se tracar tu acha que o canal é preconceituoso então é eu acho que sim olha agora vou te provar que não é preconceituoso o canal e tu vai ter que concordar comigo ao vivo não tu vai concordar eu to aqui faz meia hora conversando com o gogoboy do SUS aqui ó tu não sabia dessa ai né e olha eu to tendo que conviver com isso aqui ó vem dar uma olhada da moto dele é meu isso ai alguém botou ai é teu assume rapaz é meu agora tu vai concordar né que eu não sou preconceituoso porque isso aqui cara eu não posso falar ao vivo porque senão vão me taxar não ficou meio estranho né ficou ficou só que ele cuida pelo jeito ele gosta também não 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 tá tudo bem cuidado parece que ele passa o mesmo shampoo que ele passa na barba o pôr do sol já se foi lá atrás faz parte né nós estávamos gravando os mirantes lá e o nosso astro rei se foi se escondeu lá atrás do muro e aqui é o balanço infinito ó que foi feito ai pro pessoal se deliciar nas fotos clássicas da internet um lugar bem instagramável aqui então cai fácil no gosto da galera e olha ai essa vista do pôr do sol e ai ta o balanço e nós vamos correr lá na baraca e botar um casaco porque ta batendo um vento gelado aqui vai ser frio essa noite para consultar sua sorte a moda não tem nada a ver com búzios cartas é os pinhões isso aqui toda consulta que você fizer comigo se em 3 dias não se realizar trago amor de volta finanças dinheiro negócios tudo que você imaginar ta aqui os pinhões tem a resposta para você não dá uma olhada se isso aqui não é passar de rei né olha só isso aqui ó de rei não chega a ser um problema né olha tipo um gaúcho não é bem ali um gaúcho não é bem né esse é o seu não é bem né é perto é perto é perto vocês não sabem mas nós sabemos o que nós estamos falando é hora de fazermos um soninho todo mundo ta recolhido nas suas casas já é 10 horas da noite já ta tarde amanhã cedo a gente tem que levantar voltar pra casa então vamos descansar agora primeiro que foi pra baraca dormir foi o Johnny que tava meio mal mas faz parte e agora a gente já ta aqui hoje eu acho que não vai ser tão frio porque o vento que tinha no final da tarde deu uma certa trégua agora quando escureceu um pouco mais hora só pra hora né então acho que não vai ser tão frio quanto ontem a noite e amanhã cedo a gente vai levantar cedo e recolher o acampamento pra seguir sentido extremo oeste catarinense mais uma volta pra casa então se você chegou até aqui deixa seu like isso é muito importante não deixe de compartilhar também com seus amigos e dar aquela força pro canal crônicas de viajeiro conseguir continuar no caminho certo continuar alcançando cada vez mais pessoas inspirando cada vez mais pessoas a irem em busca de seus sonhos então por hoje era isso exceto que aconteça algo extraordinário vamos dormir e até mais tá maluco Murato fiquem todos com Deus até mais meia-noite e pensa numa ventania faltar ter que metade desse povo aí levantar pra correr atrás de amarar a baraca e cravar espeque no chão e puxar a cordinha o vento tava o vento tava fraquinho praticamente inexistente mas agora tá aí é uma realidade e se vai passar hum não sei e tá começando a soprar cada vez mais forte bom dia bom dia bom dia e o vento não para gente começou meia-noite e não parar um minuto a noite inteira e põe vento nisso são seis e meia da manhã eu vou saltar fora agora já tá começando clarear o dia vou recolher o acampamento aqui e daí vou descer daqui até na cidade são trinta quilômetros até a Urubici uma hora mais ou menos esse trajeto e de lá o rumo sentido maravilha sentido casa e lá vamos nós nos despedir desse aqui que foi o acampamento o décimo acampamento moto e aventura e essa caminhonete teve que dormir aí ontem o cara comprou a caminhonete achou que era piloto ai 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 ovelha não é pra mato gente chegamos de volta 那我們 e já passamos o centro e aqui estamos parados bem no portal de entrada que quem veio da br282 vai dar nesse portal aqui de urubici e tem um monumento alusivo aos tropeiros e nós paramos aqui para engraxar a corrente que tá seca com toda essa poeira aí e lá em cima tava bem quente lá no abrigo 1500 já tinha saído sol e já tava bem bem quente mesmo aqui embaixo tá um frio e tava cinco graus eu decente agora vamos seguir sentido a cera do um panelão que fica logo aí na frente e é um dos acessos a urubici e depois br282 então estamos aí chegando mais uma vez a cidade das crianças de volta para maravilha graças a deus tudo certo chegamos sans e salvos eu e a pop né pop e eu digo graças a deus porque esse final de semana é um final de semana de calor e aí o que o que acontece é que o pessoal resolve sair tudo de casa e abr viram teste pra cá eu digo cara tu vê cada presepada que ai ai mas tudo certo graças a deus estamos chegando aí no trevo da nossa cidade que por enquanto é onde a gente tá morando até a saída da volta ao mundo obrigado obrigado a cada um de vocês que ficou até aqui no final do vídeo obrigado aos apoiadores do grupo de membros aqui do canal do apoia-se também e se você não se inscreveu ainda se inscreva para dar aquela força para o crônicas de viajeiro ir em busca da volta ao mundo obrigado mais uma vez por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo